Sempre que vamos tomar uma decisão na vida, vamos tomar essa decisão considerando também a sua repercussão nos outros, no ambiente, no planeta, na comunidade, na humanidade como um todo. Porque as nossas pequenas decisões também interferem no todo. Nós somos parte do todo. Somos parte da natureza. Nós estamos aqui em locais físicos diferentes, estamos nos assistindo pela câmera do computador. Mas todos nós respiramos o mesmo ar. É uma atmosfera no planeta. Nós compartilhamos da mesma atmosfera com toda a natureza. Aquele ar que você inspirou e exalou, quando você exalou, saiu uma parte sua nesse ar. Entrou o universo, quando você inspirou, e você exalou algo para o universo. Nós estamos aí pela atmosfera. E outra pessoa vai inalar aquele ar, vai nos inalar e vai exalar, se exalar. Nós somos um todo, até fisicamente. Estamos imersos nesse fluido universal que é a atmosfera, que é o ar que respiramos. É um fluido. E nós compartilhamos dessa vida única. E nós estamos aqui. Obrigado.